Mas agora já vamos direto a Ivaiporã, na linha com a gente aqui o prefeito Miguel Maral que traz pra gente aqui já as primeiras informações. Prefeito Miguel Maral, primeiramente boa tarde. Boa tarde, Bilibal, boa tarde aos ouvintes da Rádio Nova Era. Prefeito, ontem até a gente exibia aqui novamente aquele, uma pequena entrevista que nós fizemos com o prefeito durante a inauguração da Praça Japão, repercutiu positivamente essa inauguração, né, o pessoal compartilhou, o pessoal comemorou a inauguração da Praça, principalmente os imigrantes japoneses. É uma obra importante, né, Prefeito? Olha, Berimbau, tudo que vem em benefício da população, né, e aí traz felicidade pro nosso povo, isso nos alegra também, né, porque esse é o objetivo do trabalho do administrador público, né, atender a sua população. E a Praça Japão, ela faz parte de um projeto temático que nós temos de turismo para Ivaiporã, atração de investimentos turísticos no município, porque o turismo, ele é importantíssimo na arrecadação de receitas do comércio, da indústria, dos prestadores de serviços, né, Berimbau? Então, esse projeto nosso de Ivaiporã é uma cidade também que tem turismo de eventos, turismo de locais para visitação, e isso é importante, e as praças que nós estamos preparando, estamos fazendo, inauguramos a Praça Japão, a Praça França agora vai ser inaugurada no dia 16 de novembro, ela já está com 12 metros de altura, a torre que vai ter 32 metros, uma réplica da Torre Eiffel, né, da França, de Paris na França, e ela, nós vamos inaugurar ela no dia 16 de novembro, agora, três dias antes do aniversário de Ivaiporã, quando nós estaremos fazendo a festa do aniversário do município, né, Berimbau? Tem uma pessoa aqui, que é a Leonice, que até mandou aqui uma pergunta, eu não entendi direito aqui, mas ela está dizendo que tem uma praça, acho que é até próximo a cá onde o prefeito reside, e se essa praça também vai sofrer algum tipo de transformação nesse sentido, prefeito? Vai, nós temos outras praças, nós estamos trabalhando, eu estava aqui agora há pouquinho, sentado eu e o Sim, conversando sobre, nós vamos inaugurar até o ano que vem, quatro unidades básicas de saúde, quatro postos de saúde, né? Nós estamos fazendo investimento em todas as áreas. Às vezes a pessoa, mas por que não investe só na saúde? Porque a cidade, ela é feita de várias categorias de pessoas, né? Obviamente, quem está precisando de atendimento de saúde, queria que investisse todo o dinheiro na saúde. Mas nós não podemos fazer isso, porque nós somos obrigados, por lei, a investir em todas as áreas. Então, nós temos que investir no turismo, na saúde, na educação, no esporte, no lazer da população, porque quando você tem todos esses investimentos, eu só vou responder a pergunta da senhora aqui, da senhora que... Não, Luiz. A senhora que a pergunta, nós queremos fazer novas praças, todas as praças, nós temos que fazer um investimento em cada uma delas, né? Mas é impossível, dentro da nossa gestão, nós queremos que em 2021 continue sendo feitos novos investimentos no turismo, na saúde, na educação. Mas dentro do nosso planejamento, nós vamos lançar mais duas praças temáticas, vamos inaugurar a Praça Dorvalino Frederico, né? E vamos também dar uma ajustada em todas as demais, mas não conseguiremos fazer todas. Para o ano que vem, nós temos programado fazer a Praça Itália e a Praça Portugal, que é uma homenagem aos imigrantes que colonizaram Ivaipurã em todo o Brasil. Obviamente, os descendentes de alemães também terão essas homenagens, e a gente acredita que Ivaipurã continuará nesse projeto de turismo, no projeto de desenvolvimento da cidade, tanto na área turística, como na área de saúde. Para você ter uma noção, nós vamos, estamos construindo um posto de saúde na Vila Monte Castelo, né? Ela tem, é uma unidade básica de saúde, mas é um posto de saúde na Vila Monte Castelo. Estamos reformando e deixando em condições ótimas o posto de saúde da Vila Nova Porã e o posto de saúde da Vila João XXIII. E estamos com dois postos de saúde para atender a população do Jardim Itapoá e o Jardim Bosque da Saúde ali, o Bosque da Saúde, o Jardim Porto Belo e toda aquela região da Vila Santa Maria para cima, também tem um posto de saúde que nós vamos terminar, que é uma construção com recursos do Governo Federal e da Prefeitura, a gente já fez o projeto para finalizar ele e inaugurar ele no começo de 2020 agora. E estamos com o posto de saúde também finalizando ali no Jardim Universitário, próximo ao Hospital Regional, ali no Jardim Aeroporto, Vila Churupita, Belo Horizonte, toda aquela região. Então nós temos aí mais de dois milhões de reais que nós vamos investir nos próximos seis meses em saúde básica, para atender a população mais próxima, né, Berimbau? Então quando a população às vezes vê a questão da praça, ela fica preocupada, mas por que investir em praça? Então todos os segmentos têm que ser investidos, no meio ambiente, nós temos que cuidar do meio ambiente, então tudo no município ele tem necessidade de investimento. Então na área da saúde a tranquilidade que nós temos é que por Constituição, nós somos obrigados pela Constituição a investir 15% de tudo isso é recado na saúde. Nós temos investido nos dois anos que nós estamos com as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, nós investimos 22% na saúde nesses dois anos. Por exemplo, portanto, 7% a mais do que nós temos obrigação de fazer. Obrigação constitucional. O município não tem recurso para investir tudo, nenhum município do Brasil, se você for nos municípios, as pessoas estão nos corredores dos hospitais, nós temos um hospital municipal que não tem ninguém no corredor. As pessoas são atendidas, é óbvio que sempre tem aquela reclamação, né Berimbau, que a satisfação humana é infinita. Quando você chega num ponto as pessoas querem mais. Exato, prefeito. Tem uma pessoa que o nome dela é Patrícia, ela é de Jardim Alegre, ela está perguntando aqui, prefeito, ela é profissional de saúde, acho que ela é enfermeira, e ela queria saber sobre essa questão do hospital regional, se quando ele terminar, como é que vai ser a distribuição de vagas, e se vai ser só para ver por ano ou regional, como é que vai funcionar a contratação. Dá para responder isso aqui, prefeito? O hospital é regional, mas ele vai ter uma gestão privada, você pode ter certeza disso. Sim. Porque a conversa que nós tivemos com o secretário de Estado Beto Preto e o governador Ratin Júnior, eles querem que as instituições, enfim, lucrativos, assumam as instituições hospitalares, que eles têm uma capacidade de organização muito maior que o governo, porque os governos, tanto municipal, estadual e federal, tira das costas dos governos a gestão e joga para instituições privadas sem fins lucrativos. Então as contratações, elas que vão determinar, não é a Prefeitura, não é o governo do Estado, a empresa, a entidade, perdão, a entidade que ganhar a chamada pública e for assumir o hospital, é ela que vai ver a forma de contratação. Mas eu sempre entendo que a contratação tem que ser por capacidade, comprovada experiência, para que quando você trata de saúde, o cuidado tem que ser muito maior do que qualquer outra atividade, não é, Berimbau? Mas vai ter critério que serão estabelecidos não pela Prefeitura, não pelo governo do Estado, nem pelo governo federal, pela instituição que for tocar o hospital regional, porque ele é um hospital regional e com certeza os melhores currículos serão avaliados, né, Berimbau? A agenda para essa semana, já estamos praticamente indo para o final do mês de agosto, como é que está a agenda aí dos próximos dias, prefeito? Não, nós agora estamos nos preparando para a abertura dos Jogos Abertos do Paraná, uma grande festa do esporte paranaense, que reunirá aqui em Vaipurã mais de 3.200 atletas, mais dirigentes esportivos, familiares, e Vaipurã terá, e Vaipurã com apoio do município de Jardim Alegre, que tem nos ajudado na hospedagem das equipes, né, Então, o Jardim Alegre é parceira de Vaipurã nessa realização dos Jogos Abertos do Paraná. Até quero agradecer de público ao Furlan de Jardim Alegre, ao prefeito de Jardim Alegre, toda a equipe administrativa, principalmente do esporte, o chocolate, toda a equipe, para que estão nos ajudando nessa grande realização, porque é uma alegria muito grande trazer essa grande festa. E Vaipurã quebra um novo recorde. Em 2017, nós fizemos os Jogos da Juventude do Paraná, com 111 municípios, mais de 3.000 atletas também, agora nós temos 112 municípios, mais de 3.000 atletas. Então, é uma grande festa que começa na sexta-feira, eu convido toda a região, vai ter a apresentação de um grupo de teatral, aquele grupo Soul Art, que veio, é praticamente uma abertura de Olimpíada. O Soul Art é um grupo que faz apresentações circenses, teatrais, fantástico. E eles vão estar aqui, na grande festa do esporte da região central, na sexta-feira, com início às 20h, no Ginásio Esporte Sapecadão. Eu faço esse convite para a população e solicito à Rádio Nova Era, que essa semana, Berimbau, todo dia vocês reproduzam esse convite à população para estar nessa grande festa do esporte, na abertura e durante toda a semana nos jogos que serão realizados aqui. É a grande festa do esporte do Estado do Paraná. Nós estamos quebrando um novo recorde, trazendo essa grande festa do esporte. Sexta-feira, ali, pelas 19h30, mais ou menos, prefeito? Nós estamos fazendo o convite para as 20h, mas às 19h30 já tem atividade no Ginásio Esporte, estamos aguardando para que as pessoas vão ver o desfile, possam entrar nesse grande ginásio, que é um ginásio de esportes, que representa toda a região central, é o segundo maior ginásio de esportes do Estado do Paraná, convidando toda a população para subir ao ginásio de esportes e participar. Exato, prefeito. Mais algum recado que seja importante para a comunidade? Fica à disposição, prefeito. Amanhã eu estarei em Curitiba, tratando lá com os três governadores e a Federação das Associações Comerciais do Estado do Paraná, junto com a MP, Associação dos Municípios do Paraná, da qual eu sou o primeiro secretário, fazendo reunião para tratar de assuntos importantes aos estados do Sul, aí, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu quero agradecer o convite do Marco Tadeu, que é o presidente da Federação das Associações Comerciais. Nós vamos estar com os três governadores, tratando de assuntos importantes para o desenvolvimento do Paraná. E indo também nas secretarias para tratar dos nossos convênios, né, Berimbau? Eu tenho dito e os prefeitos da região podem confirmar. Todo prefeito que estiver no cargo de prefeito, toda semana tem que despachar lá em Curitiba. Isso é obrigatório para que aconteçam as coisas no município. Nós temos tido o resultado favorável de todas essas visitas. Mais de 60 milhões de reais de obras estão em andamento no município de Vaiporã. Só para finalizar, professor, nós estamos com uma série de entrevistas especiais da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, e esse trabalho que as APAIs têm realizado em todo o Brasil. Então, eu vou pro prefeito também deixar essa mensagem aqui especial nessa semana, e o apoio, eu sei que aí no município de Vaiporã tem também a sua APAI, tem um trabalho importante que a prefeitura realiza, e é sempre importante que as lideranças, sejam vereadores, deputados, prefeitos, apoiem essa causa, né, professor? Claro, essa é a causa principal, é o mandamento de você ajudar as pessoas especiais, né, porque essas pessoas precisam de todo o carinho, eu parabenizo as APAIs, parabenizo a Rádio Nova Aérea, os demais veículos de comunicação que estão trabalhando nessa semana, falando da importância do atendimento, e nós, em 2020, agora, na Volta às Aulas, vamos inaugurar um centro de educação especial em Vaiporã também, para atender os alunos da rede pública municipal, que tiverem necessidade de acompanhamento médico, psicológico. Pode continuar, prefeito. Não, nós vamos inaugurar agora, no início da Volta às Aulas, né, o Centro de Educação Especial de Vaiporã. Estamos preparando toda a sede, e a nossa equipe da educação especial está se organizando, para que nós possamos, já fizemos o convite para a primeira-dama Michele Bolsonaro, até o Presidente da República, porque é importante esse atendimento às pessoas com necessidades especiais. E a Prefeitura de Vaiporã vai se modernizar nesse caso. em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Cegos, que é a APASUR, né, nós vamos inaugurar esse centro de atendimento à educação especial do município de Vaiporã. Eu quero agradecer aqui pela participação, dizer que a gente está aqui sempre à disposição, e mais uma vez, parabéns aí pelo grande trabalho, tá bom? Convidando você, Berimbau, sexta-feira, então, às 19h30, com a tua equipe aqui em Vaiporã, por favor, eu até faço de público esse pedido para você, comece nos programas ao vivo, convidar até sexta-feira, para que a população vá até o Jornal do Esporte Sapecadão, vai ser um grande espetáculo. Pedindo para as mães levar os seus filhos, para os filhos verem um espetáculo de abertura, ó, eu falo para você, o ano passado foi quase que a abertura de uma Olimpíada, no padrão, esse ano é um espetáculo novo, que as crianças vão adorar de ver. Faça esse convite aos pais, mas, sexta-feira, 19h30, no Jornal do Esporte Sapecadão, compareçam e vejam a abertura dos Jogos Apecadão, abertos do Paraná, com mais de 3 mil atletas de todo o estado, 112 cidades estarão em Vaiporã nos próximos dias. Nós estamos fazendo uma injeção de recursos no comércio do município. Isso é importante, que os hotéis já estão lotados, os comerciantes estão felizes, e nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Exato, prefeito. Vamos fazer o convite, e estaremos aí também acompanhando essa festa. Obrigado e um abraço para você e toda a equipe, Berimbau. Um abraço, prefeito. Agora são 12 horas e 26 minutos. Meio dia 26, ao vivo com a gente, falando aqui com o prefeito de Vaiporã, prefeito Miguel Amaral, trazendo aqui as informações. Obrigado, senhor.